E como a gente já vem falando que amanhã é dia dos pais, essa figura que é tão especial na vida de todos nós, a gente vai conhecer agora histórias de pais que inspiram seus filhos. Acompanhe na reportagem de Júnior Medeiros. Não é apenas sobre estar presente, mas sobre participar ativamente da vida dos filhos, compartilhando afetos, alegrias e momentos. Hoje vamos contar duas histórias de relação entre pais e filhos. Histórias bem distintas de cotidiano, mas bem parecidas de amor, carinho e companheirismo. Estar presente no dia a dia dos filhos pode se tornar um desafio. A relação entre esses pais e filhos é algo bem especial, como é o caso da relação entre o seu Raimundo e do filho, o Thaleson. Há quase cinco anos, os dois trabalham juntos como sócios de uma loja de confecções. Uma relação de muita amizade entre pai e filho. Minha relação com meu pai sempre foi a melhor possível. Hoje em dia eu sou muito grato ao meu pai. Começamos como sócio. Hoje em dia cada um tem sua loja, ele tem um dele e eu tenho a minha. Porém, nós fazemos tudo junto. Compras para poder ganhar melhores descontos, nós fazemos tudo junto para poder vir aqueles fardos grandes. Então, é assim, gente. Minha relação com meu pai é super gente boa. Meu pai sempre me apoiou em tudo que eu fiz, sempre me inspirando em tudo. Cada um está se experimentando um ou outro, a todo momento. Tem hora que eu digo para ele, rapaz, é assim. Tem hora que ele me cobra já. Tem hora que ele diz assim, pai, não é assim. Antes tudo era o que eu falava para ele. Hoje, ele já diz assim, eu não consigo nem falar muito assim, porque meu filho para mim é tudo. É um cara que eu não tenho nem o que falar, não tenho muita palavra, porque é um cara que nunca me deu preocupação. É um cara que me emociona em eu falar dele, entendeu? Então, é isso. Eu não tenho mais nem palavra, entendeu? E além dessa relação de pai e filho, também há uma relação muito bonita de amizade entre vocês dois. De amizade, de amizade. Assim como para o seu nildo, artista de circo desde quando nasceu, traz na veia o DNA de família. Inspiração que já vem dos pais, que também foram artistas de circo. A sua história inspira hoje todos os filhos e até os netos. Meus filhos fazem o que gostam. Aprenderam com o pai, né, comigo, os avós também, que eram sicenses, entendeu? E eu acredito que eles estão na vida de circo porque gostam de circo. São apaixonados pela cultura sicense. Nos damos muito bem. Além de ser uma pessoa, uma filha excepcional, é uma pessoa muito inteligente e gosta também da cultura do circo. Entendeu? Os filhos, tudo trabalha em circo. Temos um pequenininho que já está engateando, já está trabalhando de palhaço. E eu acredito que é um relacionamento muito bonito entre eu e meus filhos, não só com a Jaqueline, com todos os meus filhos. A figura paterna tem um papel super importante na vida dos filhos. São histórias que inspiram e que desencadeiam a contar outras histórias tão bonitas. O meu pai é inspiração, né? A gente, eu já nasci, meu pai já nasceu em circo, os pais dele já nasceram em circo. E de lá pra cá vem passando essa geração sicense. E eu não sei o que é ter outra profissão a não ser essa. O exemplo de amor, a cultura dada pelo meu pai, passou pra mim e pros meus irmãos. E eu não me vejo mais fora dessa profissão, não só porque é uma profissão, mas porque existe amor. Inspiração que passa por gerações, como para o pequeno Davi de seis anos. E quem te deu esses ensinamentos aí pra ser o palhaço buchinho? Meu pai. Foi seu pai? Sim. Você gosta do papai? Gosto. Não tenho um filho meu que me despreze ou que fale alguma coisa errada contra mim. Eu acredito que não, nunca tivemos divergência nenhuma. Nem eu, nem eles, né? Com o pai sempre me respeitaram e sempre me amam. Eles me amam mesmo de paixão. Pra você ter uma ideia, meus filhos foram criados tudo dentro de uma barraca. Eles nasceram tudo dentro de uma barraca. Dormia todos, todos nós dormíamos juntos. Eu, a mãe e os filhos dentro de uma barraca. E aí hoje, depois, crescidos, né? A gente era muito unido, nossos filhos. E faz falta, mas é a lei da sobrevivência, né? Eles estão longe, mas estão perto do meu coração. E eu tenho certeza que estou perto do coração deles. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto